Top 10 filmes do Jet Li Ataque! Saudações, Gabriel Almeida e mais um Mundo Kung Fu Trazendo 10 dos incríveis filmes desse grande ator Jet Li É claro que essa é uma tarefa árdua, muito difícil Pois quase tudo do Jet Li em matéria de filme é bom E ele tem dezenas, talvez centenas de filmes Então foi difícil escolher Mas eu tive a ajuda de vocês que votaram aqui na comunidade do canal E lá no nosso Instagram, arroba Mundo Kung Fu É tanto filme que possivelmente eu crie mais um vídeo Com mais 10 filmes do Jet Li Então se você quer ver isso, deixe também aí nos comentários Já vai deixando também o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho Que em breve também tem lista do Jack Chan saindo Então não perde essa Em décimo temos Herói de 2002 Antes de eu tecer qualquer comentário a respeito desse filme Só a sua fotografia que é tão incrível já vale a pena você assistir Em Herói, um guerreiro espadachim sem nome Interpretado por Jet Li Enfrenta os três mais perigosos assassinos de elite Que são uma ameaça ao rei de Tim Espada quebrada, céu e neve voadora É um filme baseado em fatos históricos do gênero Wu Sha O primeiro filme desse gênero do roteirista Zhang Yimou Os cenários do filme são espetaculares Toda a ação se desenvolve em lagos, montanhas, florestas e desertos Do começo ao fim Herói é um quadro em movimento As cenas do filme se passam em flashbacks Onde as batalhas de sem nome são narradas ao rei A cada nova história O guerreiro sem nome ganha o direito de se aproximar um pouco mais do soberano Que, suspeitando dos relatos, confronta as histórias que está ouvindo A outras versões que lhe foram contadas antes Aqui, a habilidade dos guerreiros com a espada é marcante O roteiro de Zhang Yimou é a união perfeita da sensibilidade com a ação Todos os elementos shakesperianos Como traição, mentira, honra, amor e sacrifício Convivem harmoniosamente com as artes marciais Em nono, temos O Beijo do Dragão, de 2001 Em O Beijo do Dragão, Jet Li interpreta Liu Jian Um agente secreto do governo chinês Que é enviado a uma missão em Paris Para investigar uma conexão internacional da máfia chinesa com a máfia francesa Ao chegar em seu destino, cai uma armadilha E é acusado de um crime que não cometeu Por policiais locais corruptos Ele consegue escapar, mas ainda tem que provar sua inocência E acaba se deparando com alguém em que pode confiar Uma linda prostituta com problemas tão ruins quanto os dele Vale ressaltar que é um filme com cenas de violência Acima da média dos filmes do ator Então, consulte a classificação indicativa do filme caso você seja uma criança Em oitavo, temos O Cão de Briga, de 2005 Danny the Dog Assim como no filme anterior, O Beijo do Dragão Esse daqui também foi muito votado por vocês É um filme de ação e drama Que traz Jet Li interpretando Danny, o cão de briga Desde que Bart retirou Danny das ruas, ainda criança Sempre o tratou como um cão Treinando para ser violento e atacar quando mandasse Danny é capaz de partir para cima de qualquer pessoa e ser muito violento Isolado do mundo, Danny não tem outra escolha Se não aceitar o destino escolhido por Bart Até que por acaso, ele encontra Sun Interpretado por Morgan Freeman Um cego afinador de pianos e sua nora, Victoria Ambos dão um novo lar a Danny Que descobre um lado humano que até então lhe era desconhecido A partir de então, sua percepção da vida muda radicalmente O que faz com que Bart e seus capangas decidam eliminá-lo quando o encontram Em sétimo, temos Batalha de Honra, de 1993 Esse é um dos grandes clássicos do ator Jet Li Em inglês, o filme se chama Tai Chi Master E em chinês, Tai Chi Zang San Fan Os amigos Jun Bo, interpretado por Jet Li e Shin Bo, por Shin Siu Ho Crescem juntos no templo Shaolin e se tornam grandes lutadores Entretanto, juntos sempre estavam entrando em confusões Até que um exame de nível acabam sendo expulsos do templo Devido às suas atitudes indisciplinares Especialmente por parte do Shin Bo Tendo que viver fora do templo, os dois amigos se deparam à nova realidade Aos problemas financeiros e à tirania do governo explorador Jun Bo decide ajudar a humilde população considerada rebelde Mas Shin Bo se alista no exército real, traindo a confiança do amigo E os dois passam a lutar em lados opostos Aquelas pessoas mereceram morrer? Não, elas eram inocentes Jun Bo começa a estudar o livro que foi deixado para seu amigo por seu mestre Ele começa a entender os princípios do Tai Chi E os incorpora em suas habilidades de luta Shaolin Criando assim um novo modelo de combate mais flexível E muito superior às habilidades do amigo Surpreendendo-o Esse filme baseia-se em partes a uma das lendas de criação do Tai Chi Chuan Em sexto temos o Confronto de 2001, The Only Nessa ficção, não existe apenas um único universo Mas múltiplos mundos coexistindo E Gabriel Yulau, interpretado por Jet Li Viaja de forma clandestina entre os mundos Matando as suas diferentes versões Esse assassino se torna super poderoso E irá encontrar a sua última versão para um grande duelo E um combate digno de forças duais do universo Como o Yin Yang acontece Em quinto termos, era uma vez na China Guerreiros a provas de balas Esse filme de 1991 foi um enorme sucesso em Hong Kong E na carreira do Jet Li na época Ele também rendeu várias continuações Explora o nacionalismo chinês E conta a história do herói popular Mestre Wong Fei Hong Em 1875, estrangeiros ameaçam a soberania da China E exploram os habitantes do comércio do ópio Além de vender chineses como escravos para os Estados Unidos O lendário lutador de Kung Fu, Wong Fei Hong É então instruído pelo líder local a defender a região Em quarto, temos um dos meus filmes favoritos O Templo Shaolin, de 1982 Também encontrei como data de lançamento 1979 Nas buscas que fiz Mas esse filme aqui é espetacular Traz Jet Li no seu auge da forma física Pois acabava de se aposentar das competições de Ushu Para estrelar no cinema Justamente nesse filme encantador Atores da China continental também executam um excelente trabalho Mostrando muita habilidade Interpretando os monges O que fez com que muitos chineses que assistiram o filme na época Quisessem migrar para aquela região E aprender o Kung Fu de Shaolin Muitas escolas foram criadas ao redor de Shaolin desde então O filme se passa durante o período das dinastias Sui e Tang E muitos heróis lutavam contra a opressão e crueldade do imperador Zhang Num desses confrontos, o pai de Xu Yan Interpretado aqui por Jet Li É assassinado na sua frente Porra! Rápido! Xu Yan é salvo e consegue chegar em Shaolin Aonde recebe cuidados dos monges Lá ele é treinado para se tornar um grande mestre nas artes marciais Aceita os ensinamentos de Buda E torna-se um monge Entretanto, o seu desejo de vingança continua a aumentar E ele quer honrar a morte de seu pai Em terceiro temos o Reino Proibido de 2008 The Forbidden Kingdom Esse é um filme vagamente baseado no romance clássico chinês Jornada ao Oeste de Wu Chen Que traz todos aqueles encantos a respeito do rei macaco Essas histórias incríveis Que eu inclusive já fiz um vídeo, na verdade três aqui a respeito E você pode acessar depois nesse card que está aparecendo aqui em cima Rei macaco derrotava todos os soldados mandados para impedi-lo Com seu bastão mágico E é um filme marcante Porque todos os fãs de Kung Fu poderam ver pela primeira vez Contracinando juntos essas duas lendas vivas Jack Chan e Jet Li O filme de gênero fantasia Traz uma China mitológica Onde Jason Tripticas, um americano Tem a função de levar junto com Jack Chan Lu Yang, o mestre bêbado E também Jet Li Interpretando o monge silencioso O bastão de volta para o seu verdadeiro mestre O rei macaco Também interpretado por Jet Li Jack Chan ainda interpreta Old Hope O dono da loja de penhores em Chinatown E eles estão numa incrível aventura Onde se mistura o tempo atual Com o tempo longínquo da China Espero que saiba para onde está indo Monge maluco Vale a pena conferir esse incrível filme Em segundo temos Lutar ou Morrer De 1994 Fist of Legend Esse é um dos grandes clássicos do ator Jet Li Foi o filme mais votado por vocês No Insta e aqui no canal E é por isso que ele ocupa a segunda posição Esse filme de Hong Kong É um remake de Fist of Fury de 1972 Onde Bruce Lee estrelava como personagem principal Em mandarim o filme se chama Jingyu Inchon Que significa herói de Jingyu Para quem não conhece Jingyu é uma escola de artes marciais chinesas Muito popular na China O chinês Shenzhen Interpretado por Jet Li Está no Japão estudando engenharia Ao saber da morte de seu mestre Huo Yanja Um também famosíssimo guerreiro e lutador chinês O japonês Ryushi Akuragawa Teria vencido seu mestre num duelo Shenzhen tenta provar que o guerreiro Seu mestre morreu envenenado Começando uma disputa Que vai colocar a honra da China e do Japão em teste Um belo conto de vingança Liderado por Lee Esse filme é muito bom mesmo Pessoal, vale a pena assistir Tornou-se um grande clássico Logo depois que foi lançado em DVD Se você ainda não assistiu Corre lá E em primeiríssimo Temos o incrível mestre das armas De 2006 E esse é na minha opinião Disparado o melhor filme do ator Jet Li Em inglês Fearless E em chinês Huo Yanja O filme se baseia em fatos reais E mostra a trajetória do mais famoso mestre de Kung Fu De toda a China Repare que esse filme tem a ver Com o filme anterior que vimos aqui Em nono lugar Na linha temporal da história Ele antecede o filme anterior Após uma guerra O país foi dominado por estrangeiros Decididos a acabar com a autoestima Do povo chinês Os novos governantes Organizam um torneio Que contará com guerreiros de vários países A ideia é mostrar a todos A superioridade dos estrangeiros Frente ao povo chinês Mas o que eles não esperavam Era que o mestre Huo Yanja Interpretado, é claro, por Jet Li Decide também participar da competição Além de incríveis cenas de ação O filme traz especialmente Uma incrível lição A respeito dos males Do orgulho E da importância Da humildade E solidariedade É um filme de se emocionar Pessoal Vocês não podem perder Não viu ainda? Corre aí Vai buscar esse vídeo Para assistir Agora você tem aqui Dez filmes listados Que você pode Pegar a pipoquinha Preparar E se deliciar Com esses filmes maravilhosos Trazendo cada vez mais ensinamentos E entretenimento A respeito do Kung Fu Valeu galera Até uma próxima lista de filmes Não se esqueça de se inscrever Deixar o like E no próximo Temos aí Jack Chan Então não perca, tá legal? Saudações Um grande abraço Zaijian Tchau